O negócio retomou e os clientes do Vitor querem dar-lhe a mão, mas não querem tocar em nada. E agora? Já a Ana quer agilizar tudo na sua loja para recuperar o tempo perdido. E agora? É por causa dos E Agora, como o do Vitor e da Ana, que a Caixa tem soluções de pagamento contactless. Soluções que permitem aos negócios oferecerem um serviço mais rápido, mais seguro e com condições especiais até 31 de dezembro. Caixa. Para todos e para cada um.